O que é o halving e como afeta o Bitcoin? Autora Anabella Lapchina, tradução de João Gabriel, revisado por Paulo Durup. O halving é uma redução na recompensa pela mineração subjacente no algoritmo Bitcoin. Portanto, se, por exemplo, os mineradores receberem agora 12,5 bitcoins para um bloco minerado, então, após o próximo halving, a recompensa será reduzida para 6,25 bitcoins. O número de bitcoins é limitado e tal sistema garante que todos os bitcoins não serão minerados antes de um determinado momento. Este é um modelo deflacionário, pois o poder de compra da moeda tende a crescer com o tempo, já que não há expansão da base monetária fazendo-a desvalorizar-se. Para entender o conceito de base monetária, leia o primeiro episódio da nossa série sobre inflação e deflação. Quando acontece o halving? A emissão de bitcoins é limitada a 21 milhões de bitcoins, dos quais 17,7 já foram extraídos. Supõe-se que o último bloco será extraído em 2140. Mas antes disso, estamos aguardando outra data significativa. O halving acima mencionado, que provavelmente ocorrerá em 22 de maio de 2020. Quando o bitcoin foi criado, todos os mineradores que extraíram um bloco receberam 50 bitcoins. Com o primeiro halving em 2012, a remuneração foi reduzida pela metade e chegou a 25 bitcoins. O halving seguinte ocorreu em 2016 e, desde então, os mineradores recebem 12,5 bitcoins. O halving ocorre a cada 210 mil blocos minerados. A extração dessa quantidade de moedas leva, em média, 4 anos. A última oportunidade para comprar bitcoin? De acordo com o trader de criptomoedas, Joss Hager, 2019 será a última oportunidade para os investidores comprarem um bitcoin inteiro. Depois disso, tudo o que os investidores poderão comprar são as frações da moeda, os satoshis. A previsão desse trader baseia-se no fato de que, após a redução da remuneração dos mineradores em 2020, o custo da criptomoeda aumentará. Ao mesmo tempo, em 2019, o especialista previu o fortalecimento do bitcoin. Hager tem certeza de que comprar bitcoins depois desse prazo será um problema. E, em 2021, o ativo não será mais tão acessível. No início de abril, o estrategista técnico da Fundstrate, Robert Sluimer, disse que os investidores devem comprar mais bitcoins depois de alguns dias em que o ativo digital sofreu uma pequena correção. Como o halving afeta o bitcoin? De acordo com Dmitry Massenko, um criptoanalista da Let No News, a principal razão para tais expectativas de crescimento do bitcoin está na psicologia comportamental humana. No entanto, mesmo que a taxa de crescimento após o corte pela metade aconteça, sua natureza é extremamente artificial. Segundo ele, os mineradores estão motivados a manter o bitcoin em um nível alto porque o nível de renda deles depende disso. Não há razões objetivas para o crescimento, não haverá novos investidores, tampouco pode haver déficit de bitcoin, já que, no momento, ele não cumpre nenhuma função econômica significativa e a demanda por ele é de muitas maneiras especulativa, afirmou Dmitry Massenko. Se reduzir pela metade afeta a taxa de bitcoins, isso é significante. Várias políticas informativas e eventos da política regulatória, como a que fora pensada pelo G20 no mês passado, afetam muito mais o valor do ativo, disse o arquiteto blockchain e fundador da OnGrid, Kirill Varlamov. Se assumirmos que o preço do bitcoin é determinado pela relação entre oferta e demanda, então a redução à metade afeta a mudança na oferta em apenas duas vezes. Outros fatores, como mídia, são muito mais poderosos. Eu acho que, se o aumento do preço ocorrer, será em menor grau devido à redução pela metade, disse o especialista. Portanto, reduzir pela metade influencia a volatilidade do bitcoin insignificantemente, Kirill Varlamov tem certeza. Embora o bitcoin tenha um modelo deflacionário e com o tempo devido à diminuição do número de moedas em circulação, seu valor aumentará. A diminuição na remuneração das mineradoras não afeta particularmente o preço da criptocorrência. Se o curso da primeira criptomoeda crescer depois de 22 de maio de 2020, sua natureza provavelmente será manipuladora. Os mineradores tentarão manter o custo do bitcoin em um nível suficiente para gerar renda. Ao mesmo tempo, notícias sobre mudanças na base regulatória de criptomoedas têm um efeito muito maior sobre a taxa bitcoin do que mudanças no algoritmo de produção de criptomoedas. Fim da leitura. Só lembrando que isso aqui não é para ser usado como recomendação de compra para nada disso. E não se esqueça de apoiar o canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Muito obrigado. Abraço. Tchau. Tchau.